Feliz! Together! Análise de quedas e esse aqui com uma queda em especial. Eu tô ligado, você foi lá, pediu, eu também fui lá e pedi, e o Marquette aceitou, então nós vamos fazer análise daquela queda, maravilha? E ele vai ficar pro final, que é a cereja do bolo, você por favor não adianta o vídeo, você não faz isso, hein? Você assiste ele completinho, beleza? Se caso der uma travada durante, é seu computador ou sua máquina, HFW Informática vai resolver isso aí agora, o site tá aqui, o telefone também, o link é aqui embaixo, como, sai tudo, acessa lá, chama eles, maravilha? Muito bem, começar aqui com o Rafa Oliveira, mandou aqui, ó, Fala, Gruvalino, my name is Rafa, vou rasgar uma seda primeira, provavelmente vai mandar uma marofa, não, a seda é pra mim, dependendo da seda, você entendeu, é, vou rasgar uma seda primeira, pois ando de moto grande, há um ano, o que seria uma moto grande, Rafa? Antes você andava nessa aqui, por exemplo, aquela escala 1, 24, aí, eu sei que vocês gostam das coisas, vamos lá, nesses 365 dias, aprendi muito bem das suas dicas e vendo a sua pilotagem Luxe, recentemente a gente pegou uma R3, top, tem uma CBR de 150F, top também, CBR de 150F é luxinho, pra poder explorar mais as curvas da vida e Romero não podia faltar, né? Romero é um treino maravilhoso, eu gosto demais de Romero, Romero é um treino maravilhoso, não, menos, cara, aquele primeiro setor que eu faço lá, sobe e desce é 10 minutos, irmão, assim, tem um retorno separado, tá 8, vai, quente, é, duas subdescidas é uma bateria, vamos lá, nossa loucura, você não faz isso, hein, você não faz isso aí, hein, é, tava indo bem, treinando legal no sábado, 3 da tarde, horário bom, já os bicicleteiros foram embora, tal, não sei o que, porque os caras vão de manhã, né, então é bom a gente ir à tarde, que não atrapalha os caras, a gente também, é aquela coisa, sábado de uma tarde é legal. Acompanho meu mecânico de R1, que já foi meu instrutor, Luxe, um Rokan, aí sim, Versa 150 do mal, e se é, e, se é pra evoluir, evoluou com quem sabe, é isso aí, pneu de aborroso 2, que é o original, é, não, na verdade, ela vem com mais zero, mas não é uma coisa com os dois, 31 dianteira fria e 29 traseira fria, sou tatuador e quando quiser lançar um rabisco é só chamar, na faixa, é, agradecimento a todos que você faz, agora vai, ó, a rouba dele é rafa__tattooist, vou deixar aqui embaixo, se você quiser também falar tatuagem, vamos fazer a propaganda aqui, Rafa, mano, ó, eu não tenho tatuagem até hoje, eu tive vontade de fazer, mas eu não sei se minha mãe deixa, não, é o seguinte, é que daí eu perdi a coragem e tal, e não sei, velho, mas será que eu faço um rabisco? Sei lá, velho, vamos ver, que sabe o que eu faço aqui assim, ó, não sei, não sei, vamos lá, bom, primeira coisa aqui, Rafa, tá alta essas calibragens, a moto tava fria, beleza? Isso aqui se fosse quente tava legal, aí eu falaria, eu trabalharia menos até, eu colocaria, porque moto de baixa seringada, o dianteiro pode ser um pouco menos, porque ela não tem tanta força assim, frenagem, aquela suspensão, então, um pneu muito cheinho, ela deixa a moto rápida, claro, mas eu trabalho, geralmente eu trabalho 29, 25, até quando eu pego a moto da Jupa, andava 29, 25, 30, 26, fica nessa, 31 não é ruim, tá? É bom também, mas deixa pelo menos 3 no mínimo de diferença de libras da dianteira pra traseira, 4 é excelente, tá? Mas no mínimo 3, então trabalha 27, quente e tal, enfim, mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, fica com o vídeo. Tchau, 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 tchau. Se liga, esse aqui é o fim do primeiro setor, e a rocha lá, depois que ela abre uma piscina de um acostamento, é o retorno, entendeu? Esse é o setor mais luxo de homeirolas. E aí, assim, eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui, mas esse rolê que ele fez não faz, a estrada lá não é legal, então vamos aqui. Primeira coisa aqui, Rafa, se você perceber, é a troca da marcha, deixa eu botar, deixa eu deixar o mouse aqui perto, escuta. troca a marcha antes de isso acontecer, você perde tempo com isso, troca antes a marcha, ou se você tá, se você atentou, tá olhando, não tá olhando o painel, também aconteceu isso aí, beleza, porque sempre olhando pra frente, não é o painel, mas não deixa dar corte. Olha meu vídeo on-board, faço esse convite, repara que aqui eu ponho até quarta às vezes, jogo uma segunda, faço a redução segunda, e entre essas duas aqui, primeira marcha, que essa é a curva que você passa reto, aqui inclusive já morreu gente, por quê? Porque ela é traiçoeira, parece que ela é uma curva assim, só que a hora, bem no ponto onde eles estão, ela faz isso aqui assim, e todo mundo passa reto, por quê? Porque a galera não se liga, e isso aí, tem que conhecer, deixa em segundinha, baixa o giro, e aí quando ela fecha, não tem como você puxar mais, por quê? Porque como tá em baixo giro, a chance dela perder a frente, sair, escapar, é um dois, a sensação que fica aqui, pra quem não conhece muito, é tipo assim, imagina você fazer uma rotatória, e matar na embreagem, o que acontece? A moto vem com tudo, por quê? Porque não tem tração, não tem força pra empurrar a dianteira, e aí ela vem e fecha, então o que que eu faço? Eu jogo a primeira, ponho o giro lá em cima, por quê? Porque daí, eu tenho mais pesa na traseira, uma vez que eu tô em descida, me dá mais confiança, e mais conforto, pra contornar essa curva aqui, e aí é que você passa reto, entendeu? Então, aqui ó, aqui cabe uma redução, uma redução, mais aberto, porque, entenda filhos, eu tô falando da situação dessa curva, de novo, por isso a importância de conhecer o lugar, porque quem não vem aqui a primeira, quem vem a primeira vez aqui, passa reto mesmo, olha o que ela faz aqui do nada, tum, fecha, e já era, e a galera passa reto, se tem um carro de fronte aqui, morre e acabou, entendeu? Teve um maluco que dividiu aqui, num guard rail, então, aí é que eu faço um retorninho, você se ligou aqui, aqui eu faço um retorninho, tá vendo? Compro uma fruta aqui, com um maluco aqui, calma esse aqui, um gol de geração 3, compro um bagulhinho aqui com ele sempre, faço um retorninho, e já era, preço pra ele ligar o cronômetro, e vai, você acha? Não, mas você entendeu, né filho? Então ali, reduz uma marcha, a hora que estiver no ponto, e entra, pra você ter giro, pra você ter um conforto, e pra você ter um peso na moto, pra daí sim, ela não ficar solta, e você ter medo, e não inclinar na curva, entendeu? Então é isso aí, então de novo aqui, tem mais aberto aqui, mais aberto, mais aberto, mais aberto, mais aberto, pum, primeira, fecha aqui, e sai aqui, beleza filho? Vamos pro próximo, espero até ter ajudado, Gomeros, é a estrada, luxo de treino, mas ela, se você não, conhecer, ela traçuda, por exemplo, eu conheço o próximo setor, e aí tem as, as lombadinhas, aí tem o terceiro setor, que é um luxo, aí depois tem mais lombadinha, esse terceiro, eu não estou decorando, mas é um setor luxo, é um assunto que é mais de alta, só que é tudo cega, e se você não confia, tem que dar aquela reduzida, no próximo, Jonas Zisseva, malandro, fala de ouve, eu tomei, estava dando, uma brincada na serra, quando eu tomei esse bandão, precisa ver o que é bandão, é um, entendeu? Metzeler Racetech, RRK3, que é igual ao SP, PSI dianteiro 29, e o traseiro 27, eu quero falar uma coisa, para vocês, fica com o vídeo. Vou falar uma coisa, para vocês, senhores, por exemplo, R1, 600, mil, na dianteira, é usar, no mínimo, mínimo, 30, e já está baixo, eu uso 31, agora estou usando 32, a última eu fiz 32, eu vou ler, gostei, lá na vovó principalmente, estava acompanhando, que eu acompanho também, o Cylian, Inter, francês, na pista, aí até pista, está usando 35, no Camp 2, já vi que o Loto usa 36, no Super Costa também, Sebastião Zerbo, usava 34, quando eu dividia a boxe, colher na Target, em 2014, então assim, Inter Lagos, eu uso 32, direto, e Itacoado, eu uso 33, direto, tá? Na estrada agora, eu estava usando 31, passeios a 32, 30, já fica, muito, muxo, mas ainda é, melhor do que 29, 29, esquece, e isso aqui, tem que estar, quente, tá? O traseiro 27, quente, luxo, mas, se tiver, 32 na dianteira, 31, sempre deixa, no mínimo, 3 a 4 libras, diferentes entre os dois, acontece o seguinte, senhores, vocês vão reparar aqui, é que essa é uma imagem, que eu não consigo ter tanta informação, porque está de longe, mas se você reparar, você vem inclinando ela em dois estágios, você vem dar uma sambada e entra mais uma, isso pode ser, com um ponto, que o seu pêndulo, que está de longe, então, parece-me, que você não abre tanto a perna, que você ainda fica bem em cima da moto, e a R1 é uma moto um pouco grande, né, então, ela é meio, ela é pesada nas transições, mas, sair mais da moto, ajuda até a evitar isso, é porque o seu júlio vai pegar isso no chão, você vai inclinar menos, e é luxo, o K3, ele tem a carcaça mais firme, e quando você usa muito muxo, isso já aconteceu comigo também, em alguns momentos, o pêndulo ele dobra bem, só que ele fica igual um pôr gobol, que eu até falo para a galera dos meus cursos, aí ele vem aqui, dá uma deformada, e ele tem uma hora, que ele dá um stop, na inclinação, e não foi de repente, um momento que você achou que era tudo que tinha lá, você vai puxar mais, quando ele sai dessa pegada, ele dá uma escapada e volta, nessa escapada e volta, dependendo de como você está posicionando na moto, e se você não está mais para fora, um braço mais flexionado, não estão pegando aqui na dianteira, você vira refém e vai embora, então aqui você virou refém e foi embora, então o que acontece, primeiro, dá para ver que você faz a transição, mas dá um pôr gobol a moto, e você dá uma brigada, então, eu não sei se você parece que faz dois estágios no meio da curva, e isso é ruim, e nesses estágios, você guarda o acelerador e volta, você está mexendo em toda a estrutura da moto, toda a suspensão, e aí ela fecha e vai embora, por mais que você esteja com um pneu luxo, ou se você saiu pouco dela, e usou muito esse linch do pneu, e isso acontece com calibragem baixa, por quê? Porque fica mais gostoso, a moto fica mais firme no chão realmente, na frenagem ela te dá uma melhor sensação, mas nas curvas, ela fica mais lenta, e ela deforma mais, então, dá para ver aqui, que você vem, aí vai entrar a curva aqui, eu não vejo você sair tanto da moto, está vendo? Eu não vejo a perna tão aberta aqui, você está meio que nela, e está aqui, e aí, ela dá aquela chacoalhagem de um estágio, e vai embora, foi uma queda meio lenta, parece que você também está com baixa aceleração, então, a galera não sei, tem medo de colocar, tem muitas curvas às vezes de medo, que é a primeira, viu? Ó, deixa eu voltar aqui, que dá para ver uma chacoalhada na moto legal aqui, ó, ó, ela dá uma perna chacoalhada, e aí depois você vai embora, entendeu? Então, é, isso também é um pouco, vamos lá, vamos lá, também tem outra coisa aqui, outra observação, aqui já era para o quadril já estar para cá, e você já está meio que posicionado, aqui já era para estar no pêndulo, e você não está ainda, você deixa para entrar em pêndulo no meio da curva, e isso também atrapalha na moto, e aí ela chacoalha, porque você faz aquela saída no meio, ela já está com pouca, e aí você vai embora, então aqui você tem calibragem, você tem um pêndulo para sair mais, provavelmente você está fazendo em marcha alta e pouco giro, e aí o pêndulo dobra e escapa, então assim ó, calibragem mais alta, está 29 em motos pequenas, moto 600 para cima e no mínimo 30, beleza filho? vamos para o próximo vídeo, na verdade o e-mail, Elvis não morreu, caramba, Elvis Henrique, e esse filho fez curso comigo, olha o que ele me faz, aí você me complica, aí você destrói, tudo aquilo que eu venho construindo durante anos, você acaba comigo, ô filho, deixa eu falar uma coisa para você, um leque e meio, mas calma que você vai tomar essa pecado aqui, vai tomar puxada de orelha, vamos lá, queda DR1 no retorno, aqui já dá para fechar, ô, eu vejo as vezes os caras treinando curvinho em retorno, retorno é sujeira, retorno é óleo, retorno é lixo, cara, se você vê as curvas que eu faço de retorno, é sempre a 10 por hora, não tentem ficar fazendo retorno rápido, a curva tem pouco movimento, não se sabe o que passou ali, as vezes, mano, vem uma brasília fazendo de contramão, a 4 da manhã vazando todo o óleo, você não sabe, entendeu? O cara está dando uma fuga da realidade, então esquece de fazer treino em retorno, retorno é para fazer igual um birimbau, pega no meu, é pirulito racing, faz em pé aqui, e vai embora, depois que sai do retorno, aí que de fim, o retorno é uma coisa que já não se faz treino, beleza? beleza? Beleza, é o vez, é o vez, eu não sei como é que é o favor, não, fala, quem tem placa é uma delícia, fala mestre, é o vez aqui, fiz o curso de pilotagem com você, é que a gente não fez, sabe o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que colocar retorno, no curso de pilotagem, vou ter que fazer um retorno, nem de capoava, para a gente ficar treinando isso, vamos lá, primeiramente, muito obrigado, é nós, irmão, e eu te compartilho, você está ligado lá no Instagram também, eu faço uns backcams, eu sei o que você joga lá, você está ligado, é nós, caralho, desculpa o palavrão, primeiramente, muito obrigado, sempre pilotei com cautela, nas rodovias, nesse dia, pequei, em não ver como estava a pista antes, de acelerar, assim como você ensinou, aqui, aqui, eu ensinei, eu ensinei, então aqui tem o meu álibi, então tudo, eu falei, no retorno para a minha city, com, em uma curva, na subida, que é bem top de fazer, olha lá, você já vem fazendo cagada nessa rua, faz tempo, e um dia ela te pegou, está vendo, é assim, é, sempre fiz ela de boa, mentira, mas nesse dia, estava cheio de pequenas pedras, e não teve jeito, foi chão, e mato não acerto, eu vi as pedras, e não foi culpa dessas pedras, assim, elas estavam lá, mas não foi, é, eu vi as pedras, o que salvou, de não sofrer, foi o macacão, as botas, tal, não sei o que, a moto R1 2008, a moto era o keep, freio traseiro, lembra sua moto, está top, está luxinho, K3, luxo, calibragem quente, 30, 27, está legal, usa 31 na próxima, usa 31, segue o vídeo, estamos together, fica para o vídeo. action, filho, deixa eu falar uma coisa para você, que é rapidão, importante, que vem acontecendo, e isso é uma coisa também legal para você saber, geralmente em 1000, se trabalha com um giro mais baixo que 600, né, porque tem muito torque, muita força, tal, e o giro aqui explodido, não é, e as 1000 elas não estão girando tanto, igual se você pega uma 6, se você pega uma 6, por exemplo, gira 16, essa 13, né, 13,5, só que assim, ó, se é 13,5, a margem segura para você fazer uma inclinação, sempre que eu já falei de 1.5 e EPM, então aqui, ó, no máximo, 6, 6 no máximo, mas 13,5 eu ficaria em 7, 7 é legal, se vai fazer uma curva que está abaixo de 7, e você veja, você vai ter que inclinar um pouco mais, ter um pouco mais de cautela no acelerador, para depois, porque 1000 não tem velocidade de curva, não se ganha tempo em velocidade de curva, se ganha tempo nas retas, né, você vem mais forte, a frenagem é um pouco mais forte, e aí com isso, é, você faz uma curva mais em V, aí você tem que botar em pé o cotone, e o outro grifo vai embora, claro que existe um contorno de curva, existe, mas não é igual a 6 centras, que eu consigo dar a mão lá embaixo, que tem menos torque, mais tranquila, então assim, ó, quando você está fazendo uma curva dessa mais fechada, aqui é legal, primeira, já falei também, use em primeira marcha, então assim, dá uma redução, por quê? Porque você vem muito baixo aqui, e aí de novo, ó, outra coisa, outra coisa, era para você já estar mais aqui, não, está muito longe aqui, um pouco mais aqui nessa faixa, como se fosse na roda do carro, aqui ó, aqui você perde e vai embora, então, se você reparar bem, você nem foi tão agressivo no acelerador, só que ela estava tão baixo o giro, e ela tem um torque mais violento, que você inclinou, aí você dá a mão inclinada, e ela faz o quê? Ela dá uma escapara de traseira, fecha a frente e vai embora, ela dá uma semi escapara de traseira, fecha a frente e vai embora, por quê? Porque o giro está baixo, então o giro está baixo, você está fazendo a curva do meio para cá, você é obrigado a deitar ela mais, que o que precisa de um retorno, e aí você vai lá, alimenta ela, e ela escapa, entendeu? Por quê? Porque a entrega, não é aqui ó, ela de meio assim, então é uma coisa mais agressiva, então, se você já está de primeira, ela vai estar mais cheia, então essa entrega vai ser um pouco mais delicada, entendeu? Você consegue cozinhar um pouquinho mais o galo, até ficar com o celular do acelerador, e vai embora, entendeu? Então ó, o giro cai muito, ó, você vem num ponto bom aqui, daqui a pouco você espalha muito, ó, cai, cai, aí você alimenta, a hora que você alimenta, ela dá aquela hum, e fecha a frente e vai embora. Sim, tem as pedrinhas aqui, dá pra ver as pedrinhas, e também eu te falo uma outra coisa, deixa eu pegar as pedrinhas aqui, ó, as pedrinhas aqui e tal, só que é o seguinte, aqui pedrinha, só que é o seguinte, lembra, quando você, você direciona com a dianteira, e quando você entra na curva, a partir do momento que você alimenta aqui, quem está levando é a traseira, por mais que tenha pedrinha, ela poderia dar uma estabilizada pra isso aqui, mas você tem ainda um pouco de faixa de giro pra ela empurrar e ir embora, entendeu? Agora se não tem, está baixando, e a dianteira fica instável, aí ela fecha mesmo e vai. Então, um pouquinho mais pra cá, cuidado com esse RPM caindo muito, tá? Se você ver que vai precisar, põe em primeira, seja mais doce no acelerador, mas a moto vai estar mais acesa, ela vai estar mais grudada, é esse que é o importante. Beleza, filho? E no retorno, não inventa, retorno, cara, você não sabe o que que rodou, o que que aconteceu, às vezes tem pelas de pneu no meio, enfim, é besteira. Tá bom, filhos? Vamos pro próximo vídeo. É o vez! Pare! Você ficou até aqui pra isso, né? Que eu tô ligado, mas é o seguinte, ó, primeira coisa, vamos analisar, porque toda queda é um aprendizado, assim como as anteriores, então eu agradeço todo mundo que me ajuda com esses vídeos aqui no canal, me ajuda, não caindo, mas mandando, querendo que eu analise, né? Então eu quero agradecer vocês que foram lá, pedindo pra eu fazer essa análise, e é o Marquete também que me cedeu o vídeo, né? Então assim, eu escrevi lá, eu vi que vocês estavam falando, me mandaram o vídeo, eu falei, não galera, eu vou pedir autorização, porque eu não gosto de publicar nada que eu não tenha autorização, porque amanhã depois você me cobra, tá lá e fala assim, tá aqui o e-mail, entendeu? Então assim, o do Marquete no caso foi o WhatsApp, eu chamei ele, falei, eu posso fazer? Ele pode, eu falei, ó, é isso mais ou menos o que eu acho, né? Também não queria dar, não queria dar um spoiler completo, porque eu quero que ele assista aqui também, porque é nóis, você tá ligado? Mas assim, eu falei pra ele o que eu ia fazer, porque eu falei, eu não quero denegria, eu não quero não sei o que, eu não quero nada, eu quero só usar o vídeo pra falar, porque é um erro que amanhã você pode fazer, eu posso acontecer também, enfim, então o que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, principalmente, teve até uma questão que ele falou do Super Corsa SP, que era 2017, então dependendo do ponto também, é um pneu de 4 anos, e o pneu, ele tem base em petróleo, você não sabia, você pega um pneu hoje, que você tirou da sua moto, enrola num papel filme, deixa lá no canto, você vai ver o papel ficar todo amarelado, então, é, o pneu ele vai endurecendo com o tempo, por mais que ele fique guardado, o pneu tem validade de 5 anos, e sim, o esquenta e esfria, de repente, o pneu que já tá quase pra vencer, pode deixar a carcaça um pouquinho mais dura, a borracha um pouquinho mais dura, e faz diferença, principalmente em tempo gelado, tá, então, pode ser que o pneu contribuiu, mas aqui, eu achei que foi um outro detalhe, que até na curva anterior, você percebe, é, que a ciclística da moto é fantástica, e teve uma galera que falou assim, pô, baixa o giro, tá não sei o que, cara, o giro aqui tá legal, ela gira 12,5, até 6, tá luxo, 5,5, 6 tá luxo, o que que eu vou falar pra você fazer, vou deixar aqui embaixo o link, olha o meu teste de ride de capoava, que eu tava com os pneus, eu não sei qual que era o pneu que vinha, acho que era o, acho que era o Corsa SP, ou era o modelo, o Rosso 3, não, acho que era o Corsa, ela tava com o Super Corsa SP, e olha como eu rodei, e o giro você vai ver que tá nessa faixa aqui, ó, 6,8,10, 6,8,10, claro, dá a reta, aí a gente estica, mas 6,8,10 lá no miolinho, então, é o giro de trabalhar na meu, que é aquilo que eu falei, essa moto, as motos sem torque, então você põe uma eletrônica, e deixa ela ajudar, e ir, né, e eu também usei lá, no 1 atuação, e tava a Race Pro também, tá, no Race Pro, a atuação do ABS é quase mínima, ela não me atrapalhou lá, a eletrônica também, é um luxo, e ela parece uma ZX6 pilotando, é, nessa transformação da BM, aqui eu percebi o quanto ela se aproximou, por exemplo, de uma CBR, tá, mas muito bem, eu falei tudo isso aí, por quê? Porque por mais que esteja a ciclística melhorada, por mais que você tenha que tomar alguns cuidados, então a primeira coisa que eu falei pra ele foi o seguinte, a calibragem tava muito baixa, 29,5, 30, é baixo, e outro detalhe, pista fria, é pior ainda, por quê? Porque dependendo do ponto da pista, te rouba a libra, então, por exemplo, por que que quando os caras uruguai vêm aqui, os caras arrepiam? Porque vêm aqui num clima tropical luxo, mano, os caras arrepiam, porque os caras estão acostumados a correr no frio, que a pista parece que tá um sabão, o cara, quando vem num sol aderente, aqui numa pegada, Ray, mano, os caras deliram, entendeu? Então, tipo assim, no frio, a pista mais gelada, a moto, ela parece que tá mais ensalboada, sabe? Ela fica mais... Então, o que que você tem que fazer? Trabalhar muito bem a libra, e principalmente, se você vai pra um ponto, que você usava 32 quente, exemplo, vai, o pneu tá quentinho, você foi lá, calibrou, e já foi, beleza. Se você não fez isso, é interessante você colocar duas libras a mais até, por quê? Porque, dependendo do ponto, se ele tá quente, e a pista tá gelada, vai roubar essas duas libras. O traseiro, você pode manter como tava, mas o dianteiro, você pode colocar uma libra, duas a mais, porque ele vai voltar pro padrão, porque o dianteiro, você não freia, igual você freia na pista, pra esquentar tanto, que você dá aquela, pá, atravessa aí, você faz uma frenagem mais progressiva. Eu já mostrei também nos meus vídeos, já também te mostrei a diferença de inclinação, de uma pilotagem de pista, para um pilotagem de rua, vou deixar o link aqui embaixo também. Então, é importante, em dias frios, saber que a aderência, ela fica um pouquinho mais, comprometida, então, a calibragem um pouquinho mais alta, vai te salvar, com o pneu quente, porque se caso você perder, então, se você usa 32, por exemplo, joga 33, 34, pra ficar 32, certo? Maravilha. Mas assim, 29, 30, é muito baixo, então, primeira coisa, a pedaleira pegou, então, não, não pegou, ali, ele tava inclinado, certo? O pneu vem no esquema que eu falei, daqui a pouco ele escapa, por sorte, ele tava no pêndulo, e aí, ele mesmo faz a base no corpo, quando esse cara adere, levanta e vai embora, né? Piscão corta, se fosse qualquer outro Paulo, o Tirol, Rosso 3, ele tinha escapado, e ó, lambido, e tinha ido embora, e o acidente tinha ficado bem pior, então, apesar da carcaça ser um pouco mais dura, do que ele tava acostumado, que ele andava de K1, K2, o SP é mais duro, mas mesmo assim, a borracha é luxinho, foi lá, dá aquela, adere, ele já tava aqui, dá aquela, que o joelho pegou aí de vez, e levanta, e vai embora, porque volta, e ele fez o peso, então, a importância também de usar o pêndulo, né? Se ele estivesse em cima da moto, também tinha se matado, então, ele faz, que é aquilo que eu falei, a gente usa o pêndulo pra quê? pra parar a inclinação, então, o corpo dele parou, o pêndulo adere, levantou, foi embora, bom, vamos usar o vídeo, bom, vamos lá, só fazer esse retorninho, você deixa o retorno da moto um pouquinho mais forte na traseira, mais rápido, pra encaixar a dianteira, bom, aqui ó, Marquetes, eu faria aquela próxima prova de primeira, eu sei que aqui você deu uma ganhada no carro, porque a gente nunca sabe se um animal vai mudar de faixa, né? e tipo, às vezes o cara escuta a moto, você emociona, a mulher ele faz, então dá aquele confere, viu aqui, legal, essa inclinação, por exemplo, ela é a inclinação que você tinha que ter usado naquela curva, aqui ó, do jeito que você tava, mas vamos lá, tem aqui o negocinho do óleo e tal, viu aqui ó, eu acho que aqui você já correu um pouco de risco, porque ó, tiro baixíssimo, você inclina bastante aqui ó, e ó, vem sentindo ela, tá vendo ó, vem sentindo ela, se esse óleo tivesse realmente, porque teve um vídeo que eu olhou nos whatsapp lá, pô, lavou de óleo e tal, não sei o que, se tivesse ruim, nessa passada aqui ó, você já tinha dado um, sabe, e, porque você ainda passa né, um pouquinho, inclinado na treina, você sempre dá pra ver melhor, então, pra mim aqui, você já deu uma exagerada a luxo, eu falei de primeira e um pouco mais, então assim, se tivesse, vamos dizer assim, tão comprometido, a borracha do pneu, aqui já era pra ele ter te dado um sinal bem maior, sabe, então, eu ainda acho, que por mais que o pneu seja em 2017, até, você me convidou, a gente vai ver o, vamos marcar de ver o vídeo com a moto lá, pra ver o pneu, então não sei o que lá, mas eu ainda acho, pode ser que eu mudei a opinião, mas eu acho que, ali, ainda foi a inclinação e a calibragem baixa, ó, vamos aqui ó, se o óleo tá comprometido mesmo aqui ó, nessa hora aqui ó, já dá pra tentar numa sambarra, não dá, só que aqui irmão, olha o que acontece ó, você fechou ela um pouquinho antes da hora, e aí o que que você faz, eu não sei também se você tava na pegada da GoPro 360, você vê que mano, você dá aquela puxa de cotovelo, você inclinou demais aqui ó, inclina demais, ela passa do ponto, acelera inclinando, aí ela dá aquela, e não tem jeito ó, então ó, você viu que você tava iniciando o acelerador, ó, ela dá, tipo, é, eu não teria dado essa mão desse jeito aqui, entendeu? Vamos lá, ó, aqui você já foi, coragem total, você tá ligado, né, ó, aqui ela, se abriu legal, tal, eu talvez teria ficado um pouquinho mais, um pouquinho mais, as vezes que eu fui pra uma longa, eu não gosto muito desse, desse primeiro setor aqui, sendo sincero, ó, fechou tal, mantinha aqui ó, mantinha aqui, e já era, só que aí você vê o mais ó, e aí ela, e, se você viu a curva anterior, era ali, então assim ó, muita inclinação e acelera, Race Pro ainda, um, cara, o controle vai demorar pra atuar um pouco, então, ele ainda vai te dar um sustinho, entendeu? Porque o Race Pro na BM, ele já é uma pegada mais apetitual, pra você fazer um traquelezinho, pra você dar uma, uma divertida, então aqui, é, na minha, na minha percepção, tá? Inclinou demais, não precisava dessa forma, acelera, pneu com calibragem baixa, dá aquela dobrada, escorrega, tá aqui ó, peso do pêndulo, aí ele para no teu pêndulo, a sua bonita irá dar aquela, gripa, levanta, você vai embora, e aí meu, não tem aqui né, não tem muito espaço, aí tem um outro detalhe, que você fala assim, puta velho, o ABS não entrou né, tipo, ele dá um, vem no RL, o que que acontece meu, você toma um sambão, a frente tá aqui ó, certo? Aí você vem aqui ó, freno forte, e você pega aqui as ondulações, essas ondulações, eu já falei ó, ondulação, ondulação, o que que acontece, volem meu vídeo do ABS, que teve cara que me questionou, teve um outro bother de 10, que tomou um tomo muito parecido, o ABS em ondulações, aqui principalmente no responde, ondulação, não funciona, ele não atua, porque ele entende que vai ser perigoso, e não entra em ação, então aí você tá com o freio, como ele deveria ser, é aí que é o problema, se você não acredita no que eu tô falando, porque eu já fiz o vídeo do ABS, tá aqui mais uma prova viva, e outra, todo mundo é em capoava, certo? Certo, você tem seu moto com o ABS, vou te fazer um convite, vai em capoava, anda faceando, não traço, que é bem perto da saída do box lá, e freia, você vai ver teu freio soltar e voltar, e você dá uns mini bobsinho, que é o ABS, soltando na hora da ondulação, pra não travar uma roda, e você ir à lona, então aí quando você solta, e ele volta, ele volta na pressão que tava aqui, entendeu? Então o motorzinho vai lá, tá com aquela travada, e libera, e você, aí ela vem, e aí você toma um susto, porque você não tava preparado, e é tão rápido, é frações de milissegundos, que não dá tempo de você fazer isso aqui, e voltar assim, você não faz isso, você não consegue ter a pressão do ABS, então você tá com o dedo ali, a ela dá aquela escapada, e você dá mais ainda, quando você dá mais, ele libera, volta, e já era, faça o convite, se o momento em capoava, você toma o teu ABS, fica bem aqui pra direita, perto do box, freia, que é o traço da pista, que é onde vai ter os bumpizinho lá, você vai sentir o que eu tô falando, então, é por isso que eu falo, a eletrônica, usem, abusem, ABS, usem, abusem, mas, tem uma hora também, que você precisa, tomar cuidado, porque, aí precisa fazer aquele teste de frenar, porque numa situação dessa, você vai precisar, e a, indulação, vai dar isso aqui, deu esse RL aqui, e lançou ele, aí, aí ferrou, né, tá ficando barato, arrumar essa moto, ó, essa câmera aqui, do caraco, essa 360, ó, dá uma olhada aqui, ó, inclinação, nervosa aqui, nervosa a inclinação, muita inclinação, ó, você passa ali, era pra ter noção, aí aqui, aqui, ó, aqui dá pra ver bem, era aqui, ó, era aqui, ó, era aqui, só que aí você vai dar aquela, ó, ó a chamada no cotovelo, dá uma olhada, ó, aí dá aquela mais, por quê? Porque você, não queria talvez sair do seu traço, aí ela diz, meu, nessa hora aqui, você tinha que ter mandado um Morongaba Boys, mano André, e ter chamado na faixa 2, vai fazer o quê? Chamar-se na faixa 2, marqueteira, e aí pelo menos não tomava essa, entendeu? Mantinha o pêndulo do jeito que tava, pra não puxar mais acelerando, ela dá aquela escapa, porque, provavelmente você andou de K1K2, antes fez isso, e o K1K2 é mais mamãe, né, então aí ela ficou, nessa, tá com o pêndulozinho um pouco mais, é, Valdomirozinho, faixa 2, entendeu? abriu bem aqui o traço, fechou, mantém aqui, mantém, é isso aqui, ó, aqui já começou demais, ó, só que você viu, de repente, numa memória da curva, da curva anterior, que você dá aquela entrada luxo, entendeu? E aí já era, não, ficava naquele lance lá, dava um Morongaba Boys, tá ligado? Já deixava ele espalhar pra cá, e já mantinha o traço aqui, pra entrar dentro dessa aqui, Borongaba Boys, entendeu? Foi isso aí, meu, mas ainda bem que, mais o susto, e, aí agora, arrumar a motoca, e já era, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da minha avaliação, maravilha, faça um convite, vejam lá, a parte do diferença de pneu da pista pra estrada, deixem em margem de segurança, vocês podem ver meus vídeos, que eu não inclino tanto assim, como eu ando na pista, a diferença é bem grande, justamente pra não dar isso aqui, entendeu? Por quê? Porque mesmo eu, que piloto profissionalmente, se eu inventar de encrenar muito mais, tô sujeito à queda, tá? Então, eu deixo sempre uma margem boa de segurança, pra ficar com uma boa parte de pneu lá, pra não tomar essa. Maravilha? Então, eu quero agradecer a todo mundo, obrigado aí, Marquette, por ter mandado o vídeo, espero que você tenha gostado aí da avaliação também, e é nozes, e não fiquem com, ah, tá vendo lá, meu, não fica com essas, essas, essas picuinhas, porque não leva a lugar nenhum, entendeu? Todo mundo, todo mundo, tá sujeito à queda, inclusive eu também, certo? Eu devo ter pelo menos, que eu lembre, umas 80 aí, só, você não vê que eu sou todo robótico, irmão? Então, é uma pegada, e como é que, eu fiquei, não, todo mundo aprende caindo, infelizmente, é assim, né? Qual o limite do pneu? A gente dá a casa da dica, mas, a queda, ela vem, então é isso. Maravilha, filhos, espero que você tenha gostado, deixa um like, se inscreve no canal, tio Guedinha Máximo, e aguardo o próximo. Ah, o Valdeci, o Valdomiro, o Vansespleit, chama Escreito. o Vansespleit.